Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série de aventuras do universo Pokémon. Nosso último vídeo, na verdade, tínhamos chegado aqui em Blackthorn e eu estava prestes a desafiar o Ginásio Dragão. Eu falei que ia fazer uma coisa entre vídeos e na verdade o que eu fiz foi bem simples. Eu comprei alguns itens para melhorar os status do meu Pokémon. Então basicamente eu coloquei o Special Attack dele para 56, eu aumentei acho que em 6 pontos. Não é muito, mas eu vou precisar de um Dracometor muito poderoso para deitar o Kingdra, né? Que é o Pokémon mais poderoso dessa líder de Ginásio. Fora isso, deixa eu ver se eu tenho algum item decente aqui, né? Eu tenho uns negócios para aumentar ataque normal, Escape, Miracle Seed, As Bombas. Nós vamos dar isso aqui, esse Never Melt Ice, para o meu Dilgong, para aumentar o poder do Rai Aurora dele. Eu vou dar esse Sharp Break, apesar que não vai fazer muito efeito no Pro Heracross. E a gente vai deixar assim mesmo, tá galera? A gente vai ter que enfrentar o Ginásio. Eu não sei o que esperar, porque esse Ginásio é muito complicado. E Dragonair não é nem de longe um Pokémon dragão tão poderoso. Só quando ele vira Dragonite que ele mostra o verdadeiro poder. E a gente vai direto para o Ginásio, sem mais delongas, né? Vamos entrar aqui no Ginásio dos Pokémons Dragões. E aí cara, beleza? Ah, campeão no caminho. O Ginásio tem um chão estável. Mantenha esses Pokémons e suas Pokébolas. Ah, Clarusa é um místico e sagrado tipo dragão. Você não pode danificá-los facilmente. Mas sabe, eles devem ser fracos quando é tipo os gelo. Eu sei, brother. Relaxa. Bom, aqui a gente vai dar umas giradas básicas, né? Isso aqui pisando aqui a gente gira. E é quadradinho de 8 esse jogo. Vamos lá. Vamos lutar. Sua primeira batalha contra dragões? Ha! Eu vou te mostrar como fortes nós somos. Vamos lá então. Vai, ação. Chegador desafiado. Praise Trainer Polo. Vai, Dratini. Vai, Dragonair. Dragonair. Calda de ferro. Aro. Teru. Nós vamos vencê-los. Dratini. Dratini, agilidade. Titi, titi, titi. Então tá, Titi, tini. Titi, titi. Acabe com ele. Joga um rush. Não. Pare. Dragonair. Caraca. O cara me comeu. Dragonair. Volte. Sander Slash. Eu escolho você. Dratini. Errou. Seu Slash. Rolo compressor. Calda de água. Ai, não. Caraca, eles têm ataques pra tudo. Meu Deus. Por que que o meu Dratini é um lixo e o deles é fotes? Caraca. Esse Dratini tá muito rápido. Sander Slash. Use o Kavar. Caraca, tô tomando um dedo no rabo. Acho que vou usar só o de um hong disso aqui. Dratini. 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 Dragonrush. Acerte-o. Cavaram. Estava escondido. O Gatini foi derrotado. Caraca. E aí, meu brother. Volte, Sander Slash. Chega de brincar. Ânforos, eu escolho você. Ânforos, vamos acabar com ele. Um lindo e veloz Sidra. Ânforos, Thundercats. Raios de bolha. Babubim. Resista. Thundur. Receba. Palhaço. Oh. Sidra foi derrotado. Recupere HP, Ânforos. Sim, senhor. Muito bem. Nossa, isso dá muito a XP. É um Dratini. Volte, Ânforos. Eu não queria ter que usar este Pokémon. Queria sim. Dewgong, eu escolho você. Isso mesmo, Dewgong. Vamos acabar com eles. I'm bad to see it. Dewgong. Hi, Aurora. Aurora. Bing. Tratini. Super efetivo. Dewgong rolou geral. Dewgong 502 de XP. Ficou duro, derrotou o Strainer Polo. Ah, isso é ruim. 4.200 dólares por vencer. É, cara. Não dá pra brincar nisso aqui, não. Nen, 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 nen. Depois eu até vou voltar pro centro Pokémon, mas antes... Dewgong, você leva o próximo. Dragões são Pokémon sagrados. Eles estão cheios de energia vital. Se você não está sério, você não vai conseguir derrotá-los. Eu entendi já. Eu subestinei o próprio tipo que eu amo. Vai, Dratini. Dewgong, eu escolho você. Dewgong. Hi, Aurora. Agora. Eu acho que eu tenho uma estratégia pra vencer. Vai ser arriscado. Mas é minha única chance. Isso vai ter que ser guardado pro Kingdra. É um Dragonair. Continue, Dewgong. Temos que derrubá-lo. Dewgong. Hi, Aurora. Agora. Agora. Trovor. Ataque. Dragonair. Sobreviveu. Caraca. Fagilidade. Tuto-tuto-tuto-tuto. Meu Jesus. Vou tentar muito rápido. Dewgong. Aquajet. Devia ter guardado o ataque de gelo Rapidão Fora do dragão Corno Yugong Droga, usei o ataque errado Meu Deus, ele vai matar, cara Ele vai matar o Yugong, velho Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, mãe Yugong Volte Tiflosion Eu escolho você Tiflosion For o dragão Ah é? Tiflosion, plumas de lava Aquateo Caraca, esse ginásio do dragão é um inferno Não, pare Pluma de lava Dragonair foi derrotado Tem que botar 100 pokémon 570 por Yugong 570 pra Tiflosion Muito bem Caraca Vamos voltar Cara, os dragões estão me comendo, velho Me comendo Que isso, velho Eu devia ter me preparado melhor, hein Devia Realmente Aquela preparação, né O Yugong O Yugong não tá sendo suficiente Ele não tem raio de gelo, né Ele tem aurora Eu nem sei que level esse diabo aprende raio de gelo Vamos recuperar aqui Yugong Nós confiamos em você Já que o meu dragonair só tem Dracometeor, né Cara Vou ter que usar Dracometeor na hora certa Com o Doutor Jário Bauer Hã? What? Exatamente E eu não sei se a gente vai ser capaz de derrubar o King Dracara Muito perigoso Tá, vamos lá Vamos lá Vamos pro ginásio Vem, monstro Vem em mim Insígnia Vem em mim Vamos lá Ficar dentro aí Que aqui tem laves Laves sex Com licença Eu podia tá matando Eu podia tá roubando Eu tô mesmo, tá ligado Ó Aqui 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 Assim Pronto Te peguei, moleque Ha Não é como se nós todos usássemos tipos dragão É mais que isso Estamos interessados em pokémons fortes Esse é meu tema Vem então Vem pro fight Eu escolho o horse Horse Yugong Vai Não é bom enfrentá-lo assim Yugong Volte Ampharos Eu conto com você Acabe com você Com ele Horse Agilidade Todo mundo dá uma agilidade nesse lugar Hein Que que é isso Que mentira Minha boneca Ampharos Descarga Hidrobomba Nossa Um horse Usa hidrobomba Que nojo Não Pare Descarga Receba Seu monstro Horse Sim É Te faz de impeachment Desgraçado Recupere HP Ampharos Sim senhor 310 310 Um Sidra Continue Ampharos Vamos vencê-lo Um Sidra 37 né Ampharos Thunder Brine Thundercats Thundercats Yo Receba Super efetivo Sidra derrotado Tá difícil Tudo bem Ampharos 1228 De XP Ampharos level 36 Esse jogador derrotou o Wastrainer Cody Tá Como eu esperava 2.220 dólares Esperava perder Fracassado Vamos lá Eu preciso Auremins Auremins E Perpótion Isso aí Perpótions No meu Ampharos Pra ficar tudo bem Caraca A Claire vai ser um inferno Eu não sei se eu vou vencer ela De moral Lute comigo Eu estive treinando Duro com a Claire Não tem como eu perder Excesso de confiança Sempre acaba com todo mundo Vai Sidra Dilgong Eu escolho você Dilgong Ai Aurora Sidra Bobo Bim Resista Dilgong Sim senhor Aurora Bim Após que causa pouco né É Então é a mesma situação Dilgong Volte Ampharos Eu escolho você Ampharos salvando vidas Bobo Bim Resista Ampharos Ampharos Thunder Sidra Prime Droga Não Pare Caraca Esses Sidras Infernais Não Jouton É um Sidra Recupere Mais My Mais Myper Bim Ampharos Aqui no Ampharos Que bom Acorda Exatamente Acorda Enfrentar o maluco aqui Minha chance de perder Nem mesmo de 1% Galera Vocês estão muito Usueiros Hoje Que isso Vai Dragonair Finalmente Vai Dilgong Dilgong Ai Aurora Por favor Atividade Pessoal Putão Se ferra Pinto Desgraçado Mais Aurora Fora Dragão Receba Correu mesmo 1.171 Dilgong Level 36 Tudo bem Dilgong O jogador derrotou O ex-trainer Mike Tá Isso é estranho 2.280 Por que Tu achou que eu nunca ia perder Na tua vida Vacilão Essa é a canção Pra acabar com os ramelões Se eu tenho um coração A resposta é não Curte o som Que não tem nada de bom Só pra quem tem o dom De me acompanhar no tom Vamos lá Gira Não Tem que ser pra cá Gira Gira Gloss Pera aí Aqui 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 Gira assim 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 Pra mostrar que eu sou tigrão Assim Assim Pra passar cerão na mão Vou mostrar que eu sou tifofi Não Pera Calma aí Calma aí Assim Assim É a Claire Guys Eu vou salvar aqui Estudar errado Que tenhamos sorte Que Deus tenha piedade de nossas almas Isso vai ser muito difícil Isso eu confio Isso eu confio Vamos lá Eu sou o Claire A melhor treinadora de pokémons dragão Mentira O Lance é muito melhor Eu posso me segurar Posso conseguir enfrentar mesmo Os pokémons deliche dos quatro Você ainda quer me enfrentar? Ótimo Faremos isso Com brilha de ginásio Eu vou usar meu poder total Contra o meu oponente Vou ser desafiado por Claire Ferrou Leader Claire Vai Garadus Ih caraca Dewgong Já intimidou Xingou a mãe Volta Dewgong Eu esqueci que ela começava com o Garadus Vai Alpharos Isso pode me custar a partida Garadus for dragão Tita Ânforos Thunder For dragão Se eu errar o Thunder Eu estou ferrado Você está ligado? É que se eu errar o Thunder Aquelas pirocas Thunder Derrote-o Agora Garadus Derrubado Ânforos Você fez bem Obrigado senhor Primeiro Pokémon foi Galera Dragonair Volte Ampharos Dewgong Eu escolho você Vai Dewgong Dewgong High Aurora Onda de choque Que desgraçado Thunder Wave Até um corno Droga Preciso restaurá-lo Paralyze Hill Agora Recupere-se Dewgong 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 Dragão Pulse Ah Caraca Gritou Meu Deus Preciso de HP Hiperpoção Agora Dewgong Tem que resistir Dewgong Cala a boca Dragon Pulse Causando só isso Crite Dewgong Dewgong Recupere-se Dewgong Dragon Pulse Se gritar a terceira vez O ataque é bugado É mentira Tá Dewgong High Aurora Mais um Dragon Pulse Meu Deus Cara Você tá me comendo Esse Dragonair Tá me comendo High Aurora Receba Venci Crítico Beleza 1171 Mais um Dragonair Eu preciso de tempo Sandro Slash Ganhe tempo pra gente Segura ele Sandro Slash Sim senhor Pode crer senhor Obrigado Sandro Slash De nada senhor Foi uma honra Servi-lo Soldados Não desistam Estamos longe de acabar Dragon Pulse Sandro Slash Não Sandro Slash Use o cavar Eu estava escondido Exatamente Explosão de fogo Coroco Que maldade Caraca Mitou Sandro Slash Não Sandro Slash Mitou Não não pessoal Palmas Palmas Beleza Level 36 Agora Ela vai mandar Ela vai mandar O Pokémon Demônio Kingdra Kingdra Um Pokémon sobrando É aí que a batalha começa Concordo Não Não Ele não vai conseguir Não vai conseguir cavar Dragon Pulse Meu Deus Meu Deus Ah não Beleza Agora é a hora Dragonair Temos que conseguir Se bem que ele é muito mais rápido Estamos ferrados Dragonair Meteoro do dragão Não Ele vai matar na hora Não tem como Ele vai acabar com o Dragonair Dragonair Não Pare Eu preciso Eu preciso daquilo Yugong Vai Mesmo que eu morra Eu tenho que tentar Shears Accuracy Agora Cortina de Fumaça Droga Ele previu meus movimentos Guard Special Ok Dragon Pulse Resista Yugong Yugong Agora Shear Colt Não 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 Erramos Realmente A situação Está desesperadora Cara Tem que causar um dano Aqui nele Pelo menos Aqua Jet Agora Não vai causar nada Meu Deus A gente não vai vencer Esse Kingdra Dragon Pulse Malditos Russos Jogo Rui Faracross Vai Ele vai deitar Todo meu time Take Down Agora Nossa Critou Ai Ele tem recuperação Claro né Porque ele não teria Faracross Take Down Hidrobomba Ai Que desnecessário Take Não Está brincando Certo Eu devo vencer Já está decidido Eu não contaria Tanto com isso Madame Elisblau Heracross Resista Dragon Pulse Nós temos uma chance Uma chance Não dá pra errar Precisamos de todo poder Hydro Pump É agora galera Se eu não conseguir Eu vou cortar E nós vamos enfrentar ela de novo Ampharos Eu escolho você Ampharos A vitória ou a derrota Estou na tua mão Thunder Hydro Pump Sobreviva Ampharos Ah Errou Jogo ruim Tá Ferrou cara Ele não podia ter errado isso E provavelmente Ele vai usar outro Hydro Pump Tipo você vai deitar Errou Amém Nós temos mais uma chance Ampharos Tu não pode errar Tu não pode errar Tá me entendendo? É roubado Ele tem mais 5 PP de Hydro Pump Meu Jesus Tchau pro Tiflosion Agora sim É a nossa última chance Tu não pode errar Ampharos Não pode Entendeu? Sim senhor Ampharos Thunder Não Para com essas bichices Para de reduzir a accuracy Para Thunder Derrote-o Vai Grita Meu Deus Que vitória Isso é épico Meu Deus Eu perdi? Eu não acredito Deve ser algum erro 9.840 Por vencer Ha Eu não concedo isso Eu posso ter perdido Mas você ainda não está pronto Para liga Pokémon Eu sei Você deve pegar o desafio Do mestre dragão Atrás desse ginásio Tem um lugar chamado Dragon's Dean É um pequeno santuário Com seu coração Vá lá Se você provar Que você perdeu Seus ideais preguiçosos Eu vou admitir Que você é um treinador Digno da insígnia Uma perdedora Cara Essa foi a batalha Mais épica Que eu já tive Num ginásio Todos os Pokémons Deram sangue Para ela O que Guilherme Oz Encontrará Dentro Do santuário Continua No próximo episódio